Bom pessoal, hoje eu estou aqui mostrando a vocês que eu estou fazendo uma panelinha de pressão com esses potinhos aqui, eu já fiz algumas peças, vocês já conhecem, bem conhecia de fermento e eu vou fazer, eu fiz duas panelinhas dele, eu já tinha feito uma que está aí no canal e uma vez eu falei que eu ia fazer cinco peças só usando esse potinho e latinha que é o fundo da latinha, que agora já estão em seis peças então o que eu vou fazer aqui pessoal eu vou cortar ele aqui no meio pessoal, bem aqui no meio, eu vou pegar alguma coisa vocês pegam aí para poder fazer a marca e vou cortar ele com estilete e aqui também, vocês podem ver que aqui por dentro ele tem essa marquinha aqui na borda é onde eu corto ele, eu faço um corte maior aqui e depois vou cortando ele fica assim ó, com a borda já fiz algumas vezes para mostrar para vocês né, então, aqui ó, olha só isso aqui ó é uma peça bem fácil, eu cortei, não precisou colar a tampinha pessoal porque quando fizer um furo para botar as orelhinhas, ele já vai pegar junto né vocês podem ver aqui ó, o pot foi cortado, eu usei a parte de baixo aqui ó eu sempre vou aproveitando as marcas ó, ele tem essa marquinha aqui ó, eu cortei ela com estilete usei essa mesma, essas duas marquinhas que tem aqui ó, para fazer um vãozinho para entrar a tampa como tem nas minhas panelinhas, usei o próprio risco aqui da emenda deles para botar cabo e orelhinha para ficarem alinhados aqui ó, aqui está ela ó, olha só já cortei, eu já deixei colado aqui ó, fica mais fácil na montagem né ele colado, aqui essa orelhinha aqui ó de latinha, faço um furo, eu fiz o furo aqui até após dar a medida para vocês eu fiz ele da base cortada ó, dois centímetros usei aquele alinhamento ó, o fundo pessoal, eu fiz, como ele é cortado aqui ó, os dois são o mesmo tamanho daí eu usei o que para fazer o fundo ó, essa parte aqui ó, da latinha ó, a gente lixa ela ela vai cair para dentro, a gente usa para colar aqui, ela cabe direitinho aqui ó, essa aqui, então essa aqui ficou bem fácil, uma espécie caçarola né como é que eu faço aqui a tampinha pessoal ó, eu usei esse anel, que é o que tem aqui ó, na borda eu já expliquei como é que se tira aqui ó, até eu tenho um aqui ó, para relembrar vocês ó a gente tira aquela parte de cima, passa a lima aqui ó, ele vai ficar assim ó e daí eu corto ele aqui ó, se eu vou usar ele inteiro, tudo bem, mas se eu não vou eu corto ele aqui ó e eu vou medindo ó, eu vou torcendo ele e medindo até ele caber aqui e dei o risco aqui ó, e corto, depois eu boto aqui ó, um papelzinho na parte de baixo dele ó, e ele cabe direitinho aqui ó para que pessoal, para ele poder ter a parte da tampinha né, que é bem aqui ó, o fundo agora o fundo, sem precisar lixar aqui né, já corta ó, vocês podem ver aqui ó, esse tem a beirinha aqui ó né, opa, esse tem a beirinha aqui ó, mas esse não precisa, esse é só essa parte aqui ó, ele vai encaixar aqui eu tenho essas orelhinhas aqui ó, já expliquei mais vezes para você né, que eu consigo né, como eu consigo elas eu boto aqui ó, depois eu tiro o excesso delas ó, que elas são muito grandes né e aqui ó, e tá pronta a panelinha e é só escolher a tinta a de pressão é igual que eu fiz as outras todas que eu já fiz até hoje pessoal né, para quem me acompanha aí né aqui ó, a única diferença agora pessoal, que é a tampa da panelinha, dessa panela de pressão aqui eu usei esse fundo aqui ó, ó, esse fundo aqui ó, eu cortei né, com a serra de cano tirei toda a rebarba com a lima aqui ó, furei no meio esse furo aqui pessoal, eu fiz com o próprio furador de chave, ele não é tão duro, ele é um alumínio bem macio a gente vai fazendo o furo devagarinho e acaba abrindo ó, não precisa furadeira nada, ok? o que eu faço aqui ó, parafuso camissanga no canudinho de balão aqui, que eu costumo sempre fazer todas as panelinhas que eu faço são iguais é o mesmo método que eu fiz com a de latinha, que tem aí no canal, que eu já expliquei a de lâmpada LED também né, mesmo, sempre o mesmo cabo, mesmo sistema aqui ó, parafuso aqui parafusar, depois você aperta, porque vai ter que ser pintado né, eu uso aquele grampinho aqui de cabelo ó, que eu torço ele ó, eu faço um Lzinho ali ó, um pedacinho de latinha, de orelhinha de lata tem gente que bota uma argolinha né, de arame, também tanto faz, ó eu boto aqui, depois eu colo tudo, boto o bonder aqui dentro né, ó aqui, ele cabe direitinho aqui pessoal ó, olha só ó, como fica legal ó eu nunca tinha feito desse aqui, eu já fiz do grande, do pote grande desse ferimento ó, tem lá no canal, vocês até, o pessoal até gostou bastante os cabinho aquele que eu uso, que eu já havia falado ó, aquelas lancesas aqui é que se fura para fazer T de glicose olha só ó, como é fácil vou bota aqui ó, encaixa aqui na orelhinha e olha só tá pronto, depois eu esse aqui acho que ficou meio grande eu corto um pedacinho aqui, mas depois com cola, ó quando colar, eu eu acabo colocando cortando mais aqui eu boto a orelhinha tem que abrir um pouquinho mais aqui ó e tá pronto pessoal mais uma peça olha só que legal ficar essa panelinha aí no, vocês já viram ela pronta aí na capa o conjuntinho todo ele é ele é rosa eu juntei junto com as outras peças que eu fiz com esse potinho né e se aproveita tudo pessoal porque as vezes a gente faz uma peça, que nem aqui ó vai sobrando esses pedaços ou coisa e tudo se aproveita e tá aqui ó olha só, mais uma panelinha de pressão acho que são 6 que eu fiz de vários tipos né todas aí no canal o método desse cabo é o mesmo né canudinho de balão a miçanga e isso aqui ó o fundo ficou legalzinho relembrando pessoal você não sabe a gente só não sabe como é que se tira essa parte de cima aqui pra quem tá chegando no canal então vamos recapitular aqui pra vocês esclarecer ó vocês fazem aqui ó eu não tô usando pano na mão eu não tô usando pano na mão de proteção porque a gente já tá acostumado a fazer isso entendeu pessoal? então não tá a necessidade disso mas tem que botar um paninho pra evitar acidentes ó corta aqui do lado ó faz aqui ó vai tirando e deu ó e depois passa a lima aqui ou passa na pedra daí fica assim ó cai essa parte fica esse aqui ó e como disse ó dependendo do tamanho da peça ele vai inteiro aqui ó aqui é uma peça grande ó se for pequeno a gente vai diminuindo ele ó até ele caber ali e vão tirando os pedaços dele a gente olha o médio tamanho e depois bota uma fitinha aqui ó nessa parte e pronto então é isso aí pessoal espero que tenham gostado da ideia né mais uma peça eu fiz mais duas eu vou fazer um vídeo com as tampinhas que vão sobrando eu também fiz duas panelinhas com as tampinhas né depende pra ser o próximo vídeo aí ó e só pintar e tá pronto aí pessoal esse potinho eu falei ó não sei nem quantas peças eu já fiz com esse potinho tantos que vai fora né mas sempre é bom ir aproveitando ok espero que tenham gostado da ideia qualquer dúvida pessoal vá lá no canal Tim Silva Instagram, TikTok o Facebook também tô sempre respondendo a vocês ok um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí